Como você recomendaria o menino aprender sozinho, tirando o curso que ainda não tá disponível? Tem vídeos na internet, tem vídeos da internet, mas acho que ele não tá sabendo procurar. Não tá sabendo procurar pela palavra-chave. Se ele colocar biossegurança, o esteróide não vai achar. Ou uma dica que funciona também, procurar... Tem um bugião aí, Ribeiro. Pega o pó, hein? Primeira coisa, lava a mão, porquinho. Isso. A maior contaminação vem da mão. A gente vai no banheiro, limpa a bunda e não lava a mão. Passa a mão na boca, no cabelo e não lava a mão. Então, a sepsia é das mãos. Dá pra comprar em casa de produto odontológico, aquelas caixinhas de inox que dentista usa pra guardar instrumentos cirúrgicos. Você compra aquela caixinha, que é uma caixinha fechada de inox, o inox não é corrosível, né? E aí você pode colocar gase nessa caixinha e encher de álcool, antes de pegar na seringa, né? Pega essa gase e enche de álcool e deixa a gase embebida no álcool. Não coloca em cima da mesa, porque a mesa vai estar suja. Coloca em cima, dentro da caixinha. Porque a caixinha você vai usar só pra aquilo. Aí você enche, faz uma caminha de gase nessa caixinha de inox. Enche de álcool 70, álcool 70 você compra em farmácia, enfim, em supermercado. Enche de álcool 70. Não precisa usar a luva. Com a mão bem lavada e com a mão bem limpa com álcool 70, aí você vai pegar uma seringa, você vai abrir esse lacre de seringa e você não vai ficar encostando ali no bico da seringa. Você vai encostar no êmbolo da seringa. Pega a agulha, uma agulha também, que é descartável, né? Que nunca foi usada. Você vai abrir o lacre dessa agulha, vai enroscar essa agulha na seringa. Aí você vai tirar essa tampa e você vai aspirar. Quando você aspirou a medicação, você descarta a seringa que você aspirou a medicação do frasco. Você não vai usar a agulha, você não vai aspirar com a agulha que você suspendeu a droga. Joga aquilo fora. Aqui ele tá falando 100 miligramas de seringa, ou seja, ele deve tá fracionando os 2ml ainda. É. Faz subcutâneo, mas faz isso ainda. Não, porque vem em 2ml, né? A deposteron? É, com 200. É, 200 miligramas de... Pega lá na porção que você quer. É. Porque às vezes também é deposteron de lebe, que é... É, se for de lebe é mais fácil ainda. Isso. Toma lá a porção que você quer, né? Uhum. Aí como que continua o procedimento, já limpa o local. Tá, já limpa o local. Ah, aí tem que limpar a pele, né? Também tá cheio de... Com álcool. Com álcool 70. Você trocou a agulha, colocou a agulha que você vai injetar. É importante que você, ao injetar a agulha, sempre que você injeta a agulha, você tem que fazer ali 90 graus, né? Você tem que fazer a... É, na linha do músculo. No músculo. Na linha do músculo. E quando você colocou na linha do músculo, você dá uma aspiradinha, pra saber se você não pegou num vasinho, sempre tem que aspirar. Aí você manda um pai nosso. Aí você manda um pai nosso, se for tremo, você tosse, né? Saiu da tosse, você continua. E aí você vai fazendo a aplicação de forma lenta. Não vai dar B.O. E outra, dá pra pegar... Agora esquece que eu sou farmacêutica, pelo amor de Deus. Dá pra você fazer os fracionamentos na seringa e você deixar a seringa ali pronta, mas você vai deixar a seringa com uma agulha e com uma tampa inserida. Você não vai deixar a seringa com a ponta aberta. É que as pessoas... Não, mas... Tem que explicar. Outra dica legal, Tô, é ele deixar um espaço, um ar entre a borracha e a droga e deixar em pé pra não ficar ao contato com a borracha. Você tá ali aplicando, você vai tirar, já coloca o algodão ali com o álcool, bum, aí você tira, pra às vezes jorra. É, depois jorra aí não vai... Aí não vai ficar assustadinho, não vai ir pro médico, não vai chorar pra mãe. Vai jorrar, uma hora jorra. O ruim é perder a droga. Não, o ruim é perder a droga, né? A droga extravasar, porque pode acontecer, né? Uma hora você vai pegar um vasinho, vai dar uma jorraça, você vai... Isso, não vai espanar, não. Você não vai morrer, fica tranquilo. E a galera acha que essa história da tosse é só com a trembolona, né? Qualquer esteroide... Qualquer um... Eu já fiz aplicação de nebido. Nossa. E o cara quase morreu na minha frente, tanto assim. Caralho. Fiz muito rápido. Eu tenho amigo que tosse muito com o Deposteron. Muito. Qualquer aplicação, qualquer aplicação intramuscular é passível de gerar. Ah, mas por que a trembo causa mais? Aí tem a história do solvente, da microembolia, tem tudo. Mas qualquer droga injetável intramuscular pode causar isso, esse reflexo. Porque foi aplicada de forma muito rápida. Mais explicado que isso, impossível, Diego. Só se ela fizesse. É. Impossível. E a região ventro glúteo eu sei que dá medo mesmo. Mas depois que aprende, pensa. Você tem que olhar lá pra trás do glúteo pra aplicar. Aqui você tá olhando pra frente, né? É, mas até a posição do braço fica mais confortável também. Aqui você tá olhando.